Jornal de Mato Grosso. Oferecimento SIC Construção. Construindo ideias. Ontem o Jornal de Mato Grosso mostrou a situação vivida por uma creche de Varzé Grande que vem sofrendo com a qualidade e a quantidade de comida fornecida pela Prefeitura para atender as crianças. Mas como a Prefeitura disse que o problema era recente e isolado, nós procuramos outras duas instituições para ver qual é a real situação. E o resultado não foi muito diferente. Os rostinhos não negam a insatisfação com o lanche oferecido hoje. Bolacha e café com leite. Isso porque pelo menos duas vezes por dia, há muitos meses, a merenda é essa. A gente chega junto na Prefeitura, a gente pede para pai ligar, a gente pede para funcionário ligar. Para mim isso é uma humilhação, ficar pedindo merenda, sendo que eu sei, eu sei da verba que vem, do repasse que vem, para essa merenda está essa dificuldade na nossa merenda. Geladeiras e freezers estão vazios e só usando a criatividade e a solidariedade para oferecer as quatro refeições. O dono deste supermercado próximo, por exemplo, sempre faz doações para a entidade. E além disso, os pais e próprios servidores participam de cotas diárias para complementar a alimentação. Mas nem sempre dá. A situação vivida pelas crianças dessa creche aqui em Varzegrande tem sido tão difícil que só para vocês terem uma ideia, o almoço servido hoje vai conter apenas arroz e ovo. E para lanchar, a Prefeitura forneceu apenas mamão verde. E eu fico triste, triste como professora, como mãe de aluno, porque eu gostaria que meu filho e outras crianças, todas as crianças daqui, tivessem uma alimentação adequada. Gostaria que tivesse iogurte para estarem tomando, frutas. E eu vejo que não tem. São assim, eles comem bolacha seca, assim mesmo como vocês estão vendo, com chá. Nesta outra creche no bairro Mapim, o cartaz fixado na porta, as salas de aula vazias, panelas e fogões encostados e funcionários de braços cruzados retratam a realidade. Não há comida suficiente para alimentar os 60 pequeninos que hoje tiveram que ficar em casa. Nós ligamos praticamente toda semana pedindo leite, a carne que não está vindo. Isso já tem mais ou menos uns 20 dias ou mais. E é sempre a mesma desculpa que o pregão, que não fez a licitação, não pôde entregar ao fornecedor. Há sempre as mesmas desculpas. O jornal de Mato Grosso procurou o secretário municipal de educação para falar sobre o assunto. Ele admitiu os erros, mas afirmou categoricamente que o problema é recente. Na verdade, na semana passada, nós tivemos aí um encerramento dos saldos que as empresas tinham para fornecer esses alimentos. Então, ficamos prejudicados, sim, na semana passada. Eu desafio também esses diretores aí, desses centros de educação infantil, a nos procurarem. Porque eu não fui procurado por nenhum deles, como secretário aqui, por nenhum deles alegando a falta de merenda e que ele está comprando, que paz está dando. Ainda segundo ele, providências já estão sendo tomadas para que o fornecimento seja regularizado ainda esta semana.